A banda de rock nivana foi criada nos estados unidos em 1987, ela era formada inicialmente pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain e pelo baixista Christy Novacilic, vários bateristas passaram pela banda, mas quem ficou por mais tempo foi Dave Grohl, Cobain e Novacilic se conheceram quando estudavam em Aberdeen High. 28 anos da morte de Kurt Cobain, eterno vocalista do nivana O músico foi encontrado morto no dia 5 de abril de 1994, na sua casa em Seattle, nos Estados Unidos, e desde então sua morte foi dada como suicídio, porém algumas vezes surgiram os rumores de que alguém o teria matado, claro que na ocasião a suspeita maior era Kourtney Love, sua esposa com quem teve sua única filha, Frances B. Cobain. Entretanto, diversas perícias mostravam que o compositor de Smells Like Things Pretty realmente tirou a vida, atirando contra a própria cabeça, muitos desconfiaram desta versão. Agora, 28 anos depois da morte do cantor, que morreu aos 27 anos, o FBI publicou uma nova linha de investigação, um arquivo com 10 páginas, com mais informações sobre o acontecimento, foi revelado. O FBI teria recebido duas cartas que dizem que Kurt Cobain foi assassinado. As identidades das pessoas que a enviaram as cartas foram preservadas, mas uma carta datada de setembro de 2003 diz o seguinte. Milhões de fãs ao redor do mundo gostariam de ver as inconsistências em torno de sua morte serem resolvidas de uma vez por todas. A polícia, responsável pelo caso, nunca levou a sério a investigação como assassinato, e desde o início insistiu que o que aconteceu foi suicídio. Isso me incomoda, porque o assassino ainda está à solta. Alguns investigadores, por conta própria, levantaram várias teorias, incluindo aquele que afirma que não há impressões digitais na arma que ele supostamente usou para se matar. E há também os que afirmam que a carta de despedida de Kurt não dizia nada sobre a vontade de se matar, a não ser em uma parte ao final, que foi adicionada depois, com outra letra. E você, meu caro Andalilho, o que acha sobre o caso do vocalista do Nirvana? Você acha que ele cometeu suicídio, ou sua esposa teria o matado? Deixe aí nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. Galera, eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo vídeo. Então, valeu, falou, fui e tchau! 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 Tchau!